Tudo bem, mais uma vez o professor Roberto Tavares, hoje estou aqui na Rua Lívia do Badaró. Aqui atrás está a Associação Comercial de São Paulo, mais conhecido como SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Aqui, quando você vai fazer algum tipo de compra em algum comércio, são eles que acabam fornecendo os dados, se você está com restrição ou não, se você deve para alguma instituição. Lembrando que essa instituição fatura milhões e milhões de reais por ano por oferecer serviço. Esse serviço não é gratuito. O comerciante paga para poder estar tendo acesso a esse cadastro. É isso aí, até mais!